Nosso nome continua à disposição do PMDB, não muda em relação a nada, nenhuma das nossas pretensões. É claro que a gente tem que conversar para que a gente continue esses partidos juntos em qualquer que seja a tomada de decisão do governador. Mas o governador tem todo o direito de tomar a posição que ele achar melhor e correta.